Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Espero que vocês estejam gostando das aulas e podendo acompanhar junto com a gente. Na aula de hoje a gente vai precisar de uma folha de papel e de caneta ou lápis ou canetinha. Qualquer coisa que você tenha aqui, possa escrever e fazer um desenho. A gente vai usar as figuras do Thay e do Tite que a gente já viu algumas aulas atrás. Eu vou deixar o link do vídeo aqui para caso você não tenha assistido. Com esse material a gente vai fazer um jogo. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o jogo e como que a gente joga. Vamos lá? Vamos começar pegando a folha de papel e dobrando ao meio duas vezes para que ela fique marcada e a a gente possa cortar na marcação dela. E aí, assim, a gente vai ter quatro pedaços de papel. Cada um desses pedaços a gente vai dobrar no meio e cortar ao meio. Então pega o pedaço, dobra e corta. Dobra e corta. Assim, a gente vai ter oito pedaços de papel, dessa maneira. Em cada um desses pedaços a gente vai desenhar. Você vai ter que fazer quatro Thay e quatro Thay e Tite, dessa maneira. Agora nós vamos recolher todos os papéis e misturá-los, embaralhando bem. E vamos escolher quatro virados para cima. Então aqui saiu Thay e Tite, Thay e Thay. Ti, 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 ta, ta. Ti, 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 ta, ta. E aí o jogo vai continuar assim. Você embaralha as cartas. E vai tirando de quatro em quatro. E a sequência que saiu, você tem que cantar. Vamos ver como fica essa sequência. Agora que vocês já tem o jogo feito, vocês podem fazer quantas sequências quiserem, embaralhando as cartas e tirando sequência sempre de quatro em quatro figuras. Você pode fazer também de duas em duas, de três em três, de seis em seis, da forma como vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!